em cima do céu olhem, é um pássaro, é um avião, é o super-homem, super-homem, em o vulcão, mais rápido que uma barra, mais forte que uma locomotiva, capaz de voar mais alto do que qualquer avião, este incrível ser do planeta Krypton, o Homem de Aço, super-homem. Dono de uma força física descomunal, super-homem luta sem descanso pela verdade e pela justiça, disfarçado como o tímido repórter Clark Kent. Nesta pacífica ilha, onde fica o grande vulcão Monocoa, ocorreu a maior erupção da face da Terra. Ela enterrou a bela cidade que ficava aos pés do vulcão, com lava escaldante e criou ondas que varreram o mundo. Durante 300 anos, este poderoso vulcão permaneceu adormecido. Uma nova e mais ainda bela cidade formou-se aos seus pés, mas agora, após anos de inatividade, pequenos tremores foram registrados. No Instituto Meteorológico, um grupo de atentos cientistas checa instrumentos para determinar a gravidade dessas novas atividades. cismógrafos registram atividade vulcânica. Tremores são sentidos em Monocoa. Monte Monocoa O planeta diário. Engenheiros americanos viajam para estudar o Monocoa. Clark Kent e Lois Lane farão reportagens sobre o vulcão. Eu quero que vocês me mandem boas histórias. Aqui estão as passagens de navio e os passes da imprensa. Vão precisar deles por lá. Adeus e boa sorte. E pelo amor de Deus, vejam se conseguem trabalhar juntos dessa vez. Certo, chefe. Adeus. Que coisa engraçada. Lois, você está com o meu passe da imprensa? Por que acha que eu estou com ele? Lamento, senhor, mas terá de ir ao quartel-general. Obrigado. Vai indo na frente. Eu vejo você depois. Onde será que eu deixei meu passe? Pobre Clark. É uma pena ele ter perdido o passe. Ao que tudo indica, logo vamos ter uma nova erupção. Para salvar a cidade, decidimos então explodir a parte superior da cratera. Assim, a lava será desviada da cidade para o oceano. O chefe de polícia está? Eu quero um novo passe de imprensa. Ele logo estará de volta. Sente-se um pouco. Obrigado. Espere aqui. Alô? Alô? Mantenha o bondinho. Alô? 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 Senhorita, ladies! Alô? Alô? Acionem o detonador! Cuidado! Churita Lane, por aqui! Cuidado! 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 Isso é trabalho para o super-homem. Cuidado! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como vai a reportagem, Lois? Muito bem, Clark. Pena que não estava lá. Talvez eu tivesse visto tudo se não tivesse perdido meu passe de imprensa.